E hoje foi dia de boa notícia também no Hospital Universitário. Dois dos seis pacientes que vieram de Manaus com Covid-19 tiveram uma boa evolução e já devem receber alta da UTI semi-intensiva. Eles devem ser transferidos ainda hoje para a enfermaria. O Hospital Universitário recebeu na última sexta-feira quatro pacientes homens e cinco mulheres que vieram de Manaus internados com Covid-19. Desse total, dois continuam na UTI e sete na semi-UTI. Mas já existe a expectativa para a transferência de dois pacientes para a enfermaria ainda nesta segunda-feira. Os nove pacientes encontram-se estáveis. Dois pacientes permanecem na UTI exigindo cuidados intensivos, porém respiram espontaneamente sem ajuda de aparelhos. Os outros sete pacientes que estão na semi-UTI, dois deles receberão alta hoje à tarde. Melhoraram tanto que não precisam mais de oxigênio. Apesar do quadro de melhoras, o Hospital Universitário não estabelece um prazo para que esses pacientes tenham alta. O retorno para casa ainda é incerto. Esses pacientes terão alta da semi-UTI para a enfermaria, mas eles ainda vão precisar de tratamento de antibióticos na veia, que exige a permanência deles dentro do hospital. Eles devem ficar no hospital enquanto eles ainda podem contagiar, eles ainda podem transmitir a doença. A orientação que se tem é que os pacientes só tenham alta quando realmente eles não tiverem mais risco de contaminação. Desde a última sexta-feira, 74 pacientes saíram de Manaus para Teresina, São Luís, João Pessoa e Brasília. A expectativa do governo do Amazonas é transferir 235 pessoas para receber atendimento fora do Estado, diante das dificuldades no sistema de saúde. E a gente segue torcendo pela pronta recuperação desses pacientes.